Explorar os recursos naturais do nosso planeta, preservando o meio ambiente para as futuras gerações. Se você aí também acredita que o homem é capaz de construir um mundo mais sustentável, trabalhando de mãos dadas com a natureza, então eu acho que Engenharia Florestal pode ser o seu curso. Desde os anos 70, a USP mantém em Piracicaba o curso de Engenharia Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc. Em média, a conclusão desse curso leva cinco anos e, nesse tempo, suas aulas serão em período integral, com atividades distribuídas ao longo da manhã e à tarde. Para quem pretende se tornar um Engenheiro Florestal, ser consciente em relação à natureza e aos recursos que ela pode nos oferecer já é um ótimo começo. Também conta pontos ter afinidade e bons conhecimentos em Biologia e em Ciências Exatas, pois essas duas áreas estarão sempre se relacionando ao longo do curso. Para organizar melhor sua formação, a grade de disciplinas da Engenharia Florestal foi dividida em ciclos. O ciclo básico é rechado de matérias introdutórias, mas fundamentais para o acompanhamento do curso. Nessa fase, você terá bastante contato com conteúdos de Química, Física, Botânica, Ecologia, Geologia, entre outros temas importantes. Já no ciclo profissionalizante, a atenção inicial fica para as disciplinas gerais, como Meteorologia, Geoprocessamento, Física do Solo e da Madeira e Entomologia, que é a ciência que estuda os insetos. Num segundo momento, você irá se aprofundar em assuntos mais específicos. Serão matérias que irão tratar de questões técnicas que vão da produção de sementes imudas até a conservação e o manejo de florestas nativas. Unindo produção à conservação dos recursos naturais, o engenheiro florestal trabalha numa área ampla de possibilidades, próxima, mas completamente diferente da do agrônomo, do engenheiro ambiental ou mesmo do biólogo. Pensando em formar um profissional com profunda compreensão dos ecossistemas florestais, o curso dá a você todas as condições para estar sempre em campo, aprimorando seus conhecimentos. Para isso, a Exalc mantém estações experimentais em ciências florestais, com 2 mil hectares de floresta destinados a aulas, estágios, pesquisas e outras atividades práticas. Tem ainda os laboratórios de pesquisa, as áreas florestais do campus e o viveiro florestal da escola, locais onde você terá um contato muito próximo do que a realidade do dia a dia do profissional de engenharia florestal. Também dá para exercitar a profissão em atividades promovidas pela Exalc Junior Florestal, uma empresa formada por alunos que desenvolvem diversos projetos na área do curso. Diversos grupos de estágio, como o Grupo Monte Olimpo, são organizados pelos próprios alunos. Neles, você terá a vivência da profissão na prática, colocando a mão na massa de verdade. Se preferir, você também poderá participar de outro projeto, o PET Ecologia, um programa de educação tutorial que promove ações de extensão, ensino e pesquisa e que é feito em parceria com o Ministério da Educação. Outra coisa bem bacana é que no curso de engenharia florestal de Exalc, você terá a chance de conquistar uma dupla titulação, tanto na França como em Portugal. Além disso, o curso tem inúmeros convênios para intercâmbio que a USP mantém com diversas instituições estrangeiras. Acabei o curso. E aí? Bom, uma vez formado em engenharia florestal, você poderá atuar em várias frentes. Por exemplo, no campo da conservação, você será chamado para elaborar, executar e fiscalizar projetos de conservação da fauna, flora, água e também de serviços ambientais ou outros que alinhem exploração de recursos naturais e sustentabilidade. Já no ramo da silvicultura, você vai atuar na produção de florestas voltadas para o reflorestamento de áreas degradadas ou então para a sua exploração comercial pelas indústrias da madeira, do papel e da produção de bioenergia. Mas as oportunidades de carreira não se esgotam aí. O curso de engenharia florestal da USP tem um bônus especialmente para você que leva jeito para a área do ensino. É que junto com o seu bacharelado, você também poderá cumprir as disciplinas do programa de licenciatura em ciências agrárias que é oferecido pela Exalc. Fazendo assim, você sairá da faculdade com um segundo diploma na mão e vai poder dar aulas no ensino técnico profissionalizante ou ainda trabalhar na área de educação ambiental em diferentes instituições. Único curso do tipo dentro do estado de São Paulo, a licenciatura em ciências agrárias da Exalc é um curso disponível apenas aos alunos de engenharia agronômica e de engenharia florestal. Como você deve ter notado, na área de engenharia florestal é possível se percorrer diversos caminhos profissionais ao longo da carreira. Mas com um detalhe, todos eles sempre terão como pano de fundo a busca pelo equilíbrio entre a produção e a preservação ambiental. Então, se mais do que aprender, você deseja se destacar na produção florestal sustentável, venha fazer parte de uma das melhores escolas de ciências agrárias do mundo. Venha para a Exalc. Vem para a USP.